Rapaziada, na semana passada eu mostrei para vocês uma jogada que na minha opinião merecia um grafite na Merige pelos seguintes motivos O último round de um overtime, o cara matou 3, 3 ou 2, lembra muito bem Quando ele começou a defusar, ele era CT né, e aí ele começou a defusar e o último TR né, o TR que estava em vivo apareceu Deu um tiro de Alp em sua direção, esse tiro de Alp o mataria se ele não tivesse tropado a Alge que estava utilizando E a Alge tampou o tiro e todo o contexto da jogada me leva a acreditar que a Valve deveria abrir uma exceção e dar um grafite para aquilo Mesmo não acontecendo num Major, tá ligado, porque eu nunca vi algo parecido Porém, descobri uma jogada que eu pensei que nunca veria algo tão épico quanto aquilo Isso daqui pode ser não tão épico quanto aquilo, mas é tão improvável quanto, na real é muito mais improvável Vou mostrar para vocês uma jogada que eu acho que a Valve também deveria colocar um grafite no mapa, tá ligado Acho que a Valve deveria pegar essas jogadas da comunidade, investigar, ver se não teve um cheatzinho ali, se é tudo legal E colocar esses grafites até para motivar a rapaziada a jogar mais CSGO, isso é sensacional Eu vou mostrar para vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 O que eu tenho para mostrar hoje é incrível CSskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Ó galera, mais uma vez o vídeo aqui é do canal CSGOatafuck CSGOatafuckmoments O canal de clipe bom é desse cara aqui É só clipe selecionado do mundo inteiro É só coisinha gostosa Vamos ver, primeira jogada, miradizinho, o cara está de Mac Não é essa jogada que merece o grafite, tá? Não é essa a jogada principal do vídeo Aí é aquilo, né mano? Não seguiu a principal regra do jogo Arma na mão, toca na mão não dá Ó, infernozinha Já aconteceu várias dessas comigo, jogando CS por aí O cara mó e parece estar dormindo, tá sentado, tá sei lá o que Chegamos, chegamos na jogada que eu tanto quero mostrar para vocês Ó, CT Vai dar um retakezinho Amigo dele está lá em cima com pouca vida Ó, abriu a porta Tap Beleza Busca ali informações Clicou para defusar Oi Você não entendeu o que aconteceu, né? Você provavelmente não entendeu o que aconteceu Pro outro ano Ó O que aconteceu aqui, rapaziada? É difícil de compreender O pé caindo é sensacional também Mas o que aconteceu, prestem atenção Pra quem não entendeu nada ainda Pra quem não entendeu nada Eu vou explicar Eu tô no servidor aqui com o Felipeira E aí, Felipe? Ó, eu tô sem colete O que foi? O cara deu um tiro Um milagre do monstro Ele dá o tiro Ele tomou um HS Você olhou pra cima E esse tiro pegou no cara que tava indo por cima Mano Nunca soube Sinceramente agora Quando a mira chacoalha Tipo, sua tela chacoalha Só um efeito visual Ou sua mira realmente vai lá pra cima Então Acho que esse clipe dá a resposta, né? Entendi É, vai pra cima Porque senão Lembra que tipo Já reparou que sempre que alguém tá sem colete Aí dá uma pinada O cara fala Putz Sem colete é foda Então É por isso, tá ligado? Os tiros vão tudo errado Quer ver, ó É verdade, é verdade Ó, vou dar um sprayzão E você ficar dando HS min Se algum tiro for parar aqui nessa parte Quer dizer que vai, tá ligado? Ó O melhor lugar é aqui na base Vem na base Ó, fica me dando um spray Pode atirar em você? Pode Ó, viu? Viu? É isso Resumiei isso pra vocês, galera Vocês entenderam a complexidade disso daqui? Vocês entenderam? Quanto de coisa teve que combinar? Ele tá sem colete Tomar o HS Dar um tiro no mesmo instante Que tomou o HS E ter um outro adversário Vindo por cima Na mesma direção A chance disso acontecer É de 0,000000 Nunca aconteceu isso no CSGO É a primeira vez Tenho certeza, tá ligado? Eu não tenho esse dado Mas eu garanto que é a primeira vez Que essa jogada acontece no CS É bizarro Vale a pena ver de novo, mano Mano, isso é incrível, cara Isso é incrível, eu juro Mano, eu ia chamar muito de hit Eu ia denunciar muito Vai saber se ia baixar a demo Pra entender o que aconteceu Mas isso foi bizarro, cara Ó, mais uma Nucky Vai fazer o Léo Durant Nossa Que balaça do mano, hein Que bala satisfatória, pai Amassou Amassou, jogou muito O cara é foda, patroa Um X1, hein Tá de nova Movimentou bem Filho blow, mano Ai, 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 cê Você parece burro Ei, mas é burro A mira nem tava na cabeça Não tava na cabeça Love you too, everyone Caralho, que é um Todinho, filha da Filha É, ele é um mito Chamou a atenção da câmera Com uma mensagem fofa E depois meteu O outro foi inventado Subia ali na carroça Meteu louco Esse jogado tá muito feio, mano Não era óbvio que uma merda ia acontecer Porque não dá pra ficar, né Não dá pra ficar Abertasso na janelão Não, assim, não Mereceu também Ó Um Um X4 Um X4, né E tem só uma P30 e 50 E 34 de vida Tem uma Scout também Puta que par... Lagou, coitado Aí da dó, mano Ele lagou, cara Eu acho que ele lagou, né Lagou Ah, tadinho Tadinho Mas nem ia ganhar o round Desculpa, nem ia ganhar o round Ó o outro Outro tá na meta Usando M4-1S Viu a bomba Vai esperar mais alguns ali Viu que não tem ninguém Fichou O cara deve ter congelado Vai, vai O cara deve ter congelado Quando viu aquele spray Deve aqueles 3 segundos ali Congelado Até entender o que tá acontecendo Bom demais Bom demais Bom demais Fazer isso Bom demais Nossa Não, aí Para Aí Aí Não, não, não O cara jogou muito O cara jogou muito Vou voltar Boa Inclusive E tem um CT Vindo de USP lá atrás Olha o chinês É o Paulinho Como é impressionante, cara Como vocês tentam Me derrubar, cara A gente vai saber se é o Paulinho agora Se matar os TRs Não é o Paulinho Se pinar o Paulinho O que ele tá esperando Beleza Beleza Jogou bem Não, aí ele vai fazer Ah, vai dar um ninja Mas aí o cara escuta Aí os caras Aí os caras escutam Esse aqui tá no prata Não é possível Tá no prata Jogou muito Jogou muito O cara escuta Quando ele puxa o pinão Da granada Ou quando ele ameaça Se a gente Achou Mano Os caras não escutaram Eu não sei Olha o susto do rapaz O que dá graça no clipe É o grito do cara Porque o resto tá normal Olha o verzinho Eu já vi uns 500 clipes Eu juro por tudo Eu já vi uns 500 clipes Nos últimos dois meses Sobre essa nova física do CSGO Mas isso eu não Nesse nível eu nunca vi Nesse nível eu nunca vi Isso não tem lógica Isso não tem explicação, cara O cara deu uma que é outra Mas parece que estourou 15 a gré no pé do mano Não É, isso não tem explicação Eu não sei o que é melhor O TR subindo Ou o corpo caindo Eita porra Nem morreu, senhor Você nem morreu Ó Um Dois Três Quase três segundos Para o corpo do cara Jogou muito aí Esse Um de vida A gente tá tomando um pau 13 a 4 Um de vida Repita Não Não, não, não É F total, mano É F total, mano Sinto muito Sinto muito por você, pessoal Ai, é foda Eu tenho uma teoria Que é o seguinte Quando eu tô com um de vida Numa situação de E, e, e Um x1 Eu adoro quando o cara Do outro lado Tá de alpe Por quê? Porque, tipo assim O cara tá de alpe Eu podia tá com um de vida Eu ia morrer com um tiro De qualquer jeito Então eu não fico É Fechado Eu fico confiante Não fico com medo Mas aí tem isso Você pode ver Mais uma marotada Que bala, hein Jogou Eita preu, lasaiu Jogou, jogou É o rei da P250 Não tem como E aí Eu sou pica Forte É o rei da P250 Não tem como Ah, mano Muito bom, velho Muito bom Esse foi um dos melhores Compilados que eu já vi, cara Mano do céu Aquele cara voando Não dá não Muito engraçado E a bala lá do início Não tem nem explicação Enfim, rapaziada Deixa nos comentários Os vídeos que vocês gostariam Que eu reagisse Eu não tinha assistido Esse vídeo antes Eu tinha visto Só essa pequena jogada Quem tinha me enviado E a equipe falou Assiste só esse pedaço do vídeo Que você vai querer assistir o vídeo todo E é isso aí Lembrando, rapaziada Todos os dias aqui no canal Faixa 1337 Dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo Da hora do CSGO Se inscreva É muito importante pra mim E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para o trilhão vídeo Tamo junto, valeu Eu, Rian, vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal faixa 1337 Falou Tchau 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 Tchau